Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso. Hoje eu vou gravar para vocês o vídeo sobre o brilho das minhas panelas. Uma seguidora me pediu que eu falasse para ela como que eu conseguia manter o brilho das minhas panelas. Então, o brilho das minhas panelas é mantido, gente, com uma receitinha que eu faço caseira. Eu não utilizo detergente, essas coisas assim. É tudo aliado com a receita de uma pastinha que eu faço para manter os meus alumínios assim. Então, aqui, os meus alumínios, gente, me acompanha há mais de 35 anos, que não tem nenhuma panela nova. Aqui são panelas de uso há mais de 35 anos, que está comigo. A minha bateria, ela chama, o produto é Eterno. Então, essa bateria, ela é composta de essa panelinha pequena, a média e a grande, dessa caneca para esquentar a água e da leiteira, que está aqui embaixo e da frigideira. Então, essa bateria, ela vem numa caixa. Quando compra, ela já vem composta com essas peças. Então, elas são 3, 4, 5, 6, são 7 pecinhas, com 8 peças, com as duas formas de bolo, ok? Então, vamos, vamos, é por elas. Aqui é aquela panela, gente, que faz bolo na trempe, em cima do fogão. Olha, ela é uma forma de bolo, que pode estar assando aqui na trempe, em cima do fogão, ou indo para o fogão a lenha. Aqui, gente, essas duas panelinhas, é que eu utilizo mais. São lembranças da minha mãe, tá? Minha mãe já faleceu há mais de 20 anos, e a panelinha ficou comigo, essas duas panelas, de lembrança dela. Essa aqui eu utilizo para fazer arroz, e essa aqui eu utilizo para fazer feijão. Embaixo tem escorredor de macarrão. Esta é a frigideira, por dentro e por fora, tá, gente? Eu não gosto de panela queimada, tá? Eu gosto de panela que fica assim, ó, brilhando. Então, tenho duas panelas de pressão, a de 4,5 litros e a de 1,5 litro, que é a croquinha. Ó, nem sei se fabricou mais esse tipo de panela, tá, gente? Essa é a croquinha, ela é de apenas 1,5 litro. Ó, por fora e por dentro. Essa é a de 4,5 litros, por fora e por dentro. Aqui são as tampas da panelas, e essa é a tampa da frigideira. As tampas das duas panelas de pressão. Esta é a forma de bolo, que vem junto com a bateria, por dentro e por fora. Esta é a forminha, que vem junto com a bateria, pequeno, tá? Ó. E esta é uma forma comum que eu tenho, né? Toda dona de casa tem uma forma maior, né? Pra poder tá fazendo alguma receita maior. Então, essa é a forma maior. Ó. Ai, a de perguntar, nossa, mas tá muito conservado pra ter tudo esse tempo. Então, gente, é um alumínio que pode cair no chão e não amassa, tá? É super resistente esse alumínio. A de ferver leite é de 2,5 litros, ó, por dentro e por fora. Ela é de 2,5 litros, né? Cabe 2,5 litros de leite aqui, e a caneca é de 1,5 litro. Este é o meu bolinho de fazer um chá, esquentar a água pra fazer um café. Então, estes são os meus alumínios que eu uso no dia a dia. Tenho poucos utensílios, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa minimalista, tá? Eu gosto de pouca coisa, não gosto de muita coisa. E também não tem necessidade de ter muito, tá? Que dá perfeitamente pra fazer tudo que eu quero e eu ainda não utilizo todas as panelas, tá? Então, estes são os meus alumínios. Mostrando aí pra pessoa que pediu, que é uma seguidora. Gente, é muito boa essa panela, sabe? Ótima. Você quer fazer, por exemplo, uma linguiça fritinha, não precisa pôr muito óleo aí dentro, é só um pouquinho. A tampa, ela vai fazer no vapor, praticamente no vapor. Coloca umas batatinhas aí dentro, o legume que quiser e faz. Ela não é só específica pra fazer bolo. E do lado de cá, eu tenho as minhas pretinhas. Esta é pra fritar o ovo, tá? E fazer as panquequinhas que eu gosto de comer. É feita aqui nessa frigideirinha. Esta é a minha frigideira de frituras, tá? Aqui eu frito batata, linguiça, o que eu quiser fritar aqui dentro. Então, eu frito nessa frigideira pretinha aí. Ela é esmaltada, tá, gente? E depois tem essa peneirinha, né? Que fica aí dentro, pra não deixar aqui a fritura brude na panela. Esta é exclusiva pra fazer os doces que eu faço, né? Que as casquinhas de laranja cristalizada é feita nessa panela. Pode fazer na panela de alumínio também, mas eu gosto de fazer nela. Ela é exclusiva só pra isso. E o dia que eu não quero utilizar essa daqui, que não é muita coisa, então eu faço as minhas frituras nessa panelinha aqui, ó. É uma panelinha antiga, mas que me satisfaz muito bem. Ó, por dentro e por fora. Minha cunhada que me deu essa panelinha, tá? Então, no dia a dia eu costumo fazer nessa panelinha aqui a fritura. Deixo essa aqui pra utilizar quando eu vou fazer mais coisas assim, por exemplo, fritar mais batata, mais linguiça. Então, eu faço nessa aqui. Então, essa é a minha dupla de pretinhas esmaltadas. Essa aqui é com terfone. Essa aqui é só pra fritar o ovo e fazer as minhas panquequinhas na hora do café da manhã. Bom, gente, eu mostrei aqui pra vocês, né, meus alumínios. Aí vem a pergunta. Vilminha, mas como que você consegue manter esse brilho nas suas panelas, tá, gente? Eu não utilizo detergente e não utilizo nenhum outro tipo de sabão industrializado. Eu faço a minha pastinha caseira pra tá mantendo esse brilho. É super fácil de fazer, não é cara, tá? Gasta pouquinho produtos pra fazer. E é excelente, gente. É ela que dá esse brilho. Não preciso fazer esforço, não preciso tá botando força pra que ela fique brilhando. A pastinha se encarrega disso. Pra mim, ela funciona maravilhosamente, tá? E a pastinha, gente, tá aqui, ó. Esta é a pastinha que mantém os meus alumínios assim, brilhosos. Eu mesmo faço, tá? Ela tem uma consistência muito boa, ó. É cheiroso. Não é aquela pastinha que deixa cheiro nas panelas. Fica consistente, ó. Eu amo essa pasta, gente. Muito boa mesmo, tá? Ela vai limão, vai bicarbonato, de sódio, vai açúcar e um pouquinho de sal. E uma barrinha de sabão. Tem que ser o sabão, gente. É... Glicerinado, tá? Se não for o sabão glicerinado, não vira. Então, eu gosto de comprar uma barrinha de sabão glicerinada. E pra fazer a minha pastinha. Mas a receita mesmo, assim, na íntegra, é bom vocês ir lá, onde que eu deixei. Copiar direitinho, pra fazer direitinho, pra dar tudo certinho. Tá? Bom, então, este foi o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem, curtem bastante. Deixa o like de vocês, divulga o canal, tá, gente? Então, diante aqui dos meus alumínios, eu vou terminando mais essa gravação. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço, Davi e o Meio. Um abraço, Davi e o Meio.